Carol, esse vídeo tem que viralizar. Sabe por quê? Porque no desafio de hoje, você vai ter que pintar uma privada usando essas canetas aqui. Boa sorte! Você tá de brincadeira, né? Partiu pintar privada. Peguei as minhas canetas, selecionei as cores e comecei então a pintura. Irmão, o que você tá achando? Eu pareço uma piada pra você. Eu usei canetas de ponta fina e canetas com pontas mais grossas também pra fazer esse acabamento mais preenchido. E tá ficando demais. É muito difícil pintar privada. Então, por favor, clica nesse joinha aí e já compartilha o vídeo. Bora fazer viralizar que vai valer a pena. Vamos, irmã! Tô apertada! A frase escolhida é muito característica. O trono é todo seu. Pronto. Terminei! Mandou muito, irmã! Agora o trono é todo meu. Você que tá assistindo, já deixa aqui nos comentários o próximo desafio e já segue a gente pra não perder nenhum. Fui!